Foi uma ação desencadeada lá em conjunto, por meio do comandante da companhia, que é o capitão Arruda, o comandante do pelotão lá, que é o tenente Bruneifer, o tenente Vitor também apoiou nessa ação. E foi uma operação em conjunto, contou com a Polícia Civil. Por que houve toda essa mobilização? Aqui é uma segunda fase de operação que visa prevenir e reprimir os crimes de homicídio. Porque observou-se uma crescente no crime de homicídio lá no município de Durandé. E buscou-se ver as causas e viu-se que a maioria dos homicídios que estavam ocorrendo lá tinham vínculo com o tráfico de drogas. Então é a causa raiz. Então busca-se com essa operação, que é a segunda fase hoje, desarticular, como você mesmo disse, essa organização criminosa. E foi uma ocorrência muito exitosa, quem está acompanhando as redes sociais está vendo aí as imagens. Apreensão de grande quantidade de drogas, uma barra de maconha, maconha in natura, maconha já em pequenas barras fracionadas para comércio, cocaína, balança de precisão, arma de fogo, celular, motocicleta. Então foi uma operação bastante exitosa e contou também lá com o apoio da companhia Tático Móvel, da Roca, do Cão de Faro, que para esse trabalho, para esse fim de deslocalizar a droga, é um instrumento muito precioso para nós aqui. É uma ferramenta preponderante e que tem feito realmente a diferença aqui na nossa unidade. Obrigado por assistir.